Música Fica Ela me responde É, mas eu não fiz Eu falei para o cara Mas a gente perguntou Deu dinheiro para o caráter Ele falou para o carro Que parou de pedaços O cara falou para quantas pessoas tem Entendeu? O cara perguntou quantas pessoas tem no seu carro Ele falou para a ciclo Ele falou para ele . 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 Mãe! 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 Tá vendo? Tá vendo? Puta que cara! É isso aí, foi mais um vídeo, deixa o like, se inscreva, valeu!